Existem plataformas em que eu ganho de R$50 a R$100 por dia, eu faço o saque via Pix e recebo no mesmo dia. Como está essa prova de pagamento aí do último saque que eu fiz ontem? Hoje eu ainda vou fazer o saque aqui na plataforma, porque eu ainda vou ganhar dinheiro com ela, só que eu não comecei ganhando este valor, eu comecei ganhando pouquinho, R$5, R$10, com a plataforma que paga no Pix, paga certinho, vocês viram a prova de pagamento, pode confiar. Agora, quando eu faço o vídeo aqui mostrando a plataforma, eu geralmente eu ganho R$50, R$100, mas muitas pessoas falam, sabe, eu não tenho condição de começar ganhando esse valor, porque eu não tenho experiência. Então hoje nesse vídeo eu vou mostrar como eu comecei a ganhar, vou fazer exatamente aqui a forma na qual eu comecei, ganhando R$5, R$10, que é bem pouquinho ali. Com o tempo eu fui subindo, fui evoluindo dentro da plataforma e fui ganhando mais dinheiro. E eu vou mostrar exatamente como eu fiz e basta você simplesmente replicar o que eu fiz para você também começar a ganhar. Você hoje vai começar a ganhar R$5, R$10, semana que vem você pode estar ganhando R$15, na outra semana R$20, na outra R$25, vai subindo uma escadinha de pouco a pouco. É melhor você ir fazendo aos poucos e depois você está ganhando R$50, R$100 por dia, que vai dar aí R$1.500, R$3.000 por mês, do que você já ir de cara, já querer ir na ganância, fazer muito dinheiro, acabar fazendo errado e não ganhar nada. Então comece de pouco, foque ao longo prazo, vai de pouquinho em pouquinho, ganha experiência, e aí você vai ganhar dinheiro também. Então eu vou mostrar aqui hoje como que eu fiz para iniciar já ganhando. Hoje aqui eu vou mostrar uma plataforma que ela me paga já há mais de dois anos via Pix. Como eu disse, eu comecei ganhando pouco, hoje eu ganho mais, faço saque todos os dias, mas no início eu vou fazer um saque por semana. Então faça como eu fiz, inicie como eu iniciei, que com o tempo você também vai estar ganhando o quanto eu ganhei aqui, beleza? Vou mostrar aqui dentro dessa plataforma, o link para você cadastrar nela está no primeiro comentário fixado, está escrito o link de cadastro. Você vai para a página oficial do canal, rola até o final e clica, cadastra no site, está de amarelo bem grande. Ou se você quiser ir lá no canal do Telegram, que o link está no primeiro comentário fixado também, tem vários vídeos lá completos dessa plataforma, que tem um link já direto para você se cadastrar. Também no canal do Telegram tem a última publicação lá da promoção cadastro e ganho, para você ganhar R$10, sacar no Pix e receber em 5 minutos, sem investir em nenhum centavo. Assista esse vídeo aqui todo até o final, depois você vai lá no canal do Telegram ganhar seus R$10 também, beleza? Eu vou mostrar aqui o joguinho das minas, como eu iniciei e como eu fiz o procedimento já no início para ganhar dinheiro, eu vou fazer aqui exatamente como eu iniciei. Como eu comecei com valores mais baixos, eu vou começar aqui com R$1, assim como eu comecei e vou fazer aqui também. Agora eu tenho que abrir 4 quadrinhos. Então, beleza, eu vou abrir 1, encontrei 1 moeda, 2, 3, 4. Beleza, eu vou fazer o saque, ganhei R$2. R$2 é o seguinte, eu coloquei R$1, no caso, então eu ganhei R$1. Então, eu abro 4 quadrinhos para ele dobrar o valor. Então, se eu coloquei R$1, eu ganho R$1. Coloquei R$10, ganho R$10. Coloquei R$1.000, ganho R$1.000, coloquei R$5, ganho R$5. Então, sempre o valor que você colocou, abriu 4 quadrinhos, você vai ganhar aquele tanto. Beleza? Então, como a gente está começando de baixo com apenas R$1, ganhei R$1 aqui, ok? Vamos lá fazer novamente. Vou iniciar aqui novamente, vamos lá, abrir 4 quadrinhos. Ok, beleza? Saquei, mais R$1. Viram aí que eu não encontrei nenhuma mina. Agora, se eu encontrar alguma mina, o que vai acontecer? Eu vou tentar aqui encontrar uma mina para você ver como que é. Novamente aqui, vamos abrir aqui, 4 quadrinhos. Eu vou abrir de propósito aqui e tentar encontrar uma mina. Ó, encontrei. Se eu encontrei uma mina, eu perdi o joguinho. Porque como é um jogo, tem tanto a função de ganhar e de perder, né? Agora, eu perdi esse R$1.000. O que eu vou fazer agora? Eu dobro esse R$1.000 para R$2.000. Ganhando de R$2,00, eu recupero um que eu perdi e ainda fico com lucro. Com isso, eu vou fazer com R$2,00 e abrir 4 quadrinhos. Abri 4 quadrinhos, vou sacar e vejo que eu ganhei R$4.000. Então, vamos lá. R$4,00 com os dois que eu coloquei. Então, foi R$2,00 de lucro. Eu havia perdido um. Então, eu subtravo um e fico com R$1,00 de lucro. Então, veja que mesmo eu perdendo aquele R$1,00, eu recuperei ele e tive mais o lucro. Então, eu já ganhei aqui, no caso, R$3,00 ao todo. Vira aí, R$3,00 e não gastei nem 5 minutos. É assim que eu comecei. Ganhou seus R$3,00, R$5,00 que seja. Vamos supor, sua meta, ele faz uma meta baixa de R$5,00. Beleza, para. Volta no outro dia. No outro dia, você ganha mais R$5,00. No outro dia, mais R$5,00. No outro dia, mais R$5,00. E assim vai. A hora que você pegou uma experiência, já coloca uma meta, por exemplo, de R$7,00. R$5,00, ganha R$7,00 e fica mais uma semana nessa aí. Ah, sabe, é pouco. Para mim, não dá. Tá, mas é pouco. Mas é melhor você começar com pouco e aumentando aos poucos, à medida que você vai ganhando experiência. Porque aí você vai chegar uma hora que você vai ganhar muito, como eu. R$50,00, R$100,00 por dia. Não vai direto querendo ganhar R$50,00. Agora, é claro, depende das condições. Como a plataforma que requer investimento, você tem que fazer um depósito de no mínimo R$20,00. Quem tem condições mais baixas, vai fazer de R$20,00 ali. Tá, eu fiz por minha conta e risco. Se você fizer, faça por sua conta e risco. Agora, ah, não sabe, eu tenho uma condição de colocar R$1,00, beleza. Aí você pode colocar uma meta maior, já de início. Então, mas vai de você. O que eu aconselho é você colocar uma meta mais baixa, fazer como eu fiz, começando com o valor baixo. Depois, você vai fazendo valores mais altos. Aí você faz um saque por semana, né, que o mínimo para saque aqui é R$50,00, essa plataforma. Depois que você tiver mais experiência, passa a fazer saque de dois em dois dias. Você vai fazer R$25,00 por dia. Depois, você passa a fazer saque todos os dias. Vai de pouco ao pouco, porque aí você vai ganhando um valor maior. Não fica na ganância, porque a ganância vai fazer você perder dinheiro. Tanto na internet, se você abrir uma loja física, você vai perder dinheiro. Se você for vender picolé na rua, você vai perder dinheiro se você ficar na ganância. A ganância só vai te destruir. Então, comece ganhando pouco e vai aumentando. Assim como são as empresas que ganham milhões hoje por dia, começaram ganhando também pouquinho. E foram aumentando com o tempo. Faça isso, segue aí o exemplo de quem já tem sucesso, ok? Beleza, para você sacar, como eu falei, é via Pix, R$50,00 de mínimo para saque, recebe no mesmo dia. Se você quiser ver um vídeo completo dessa plataforma, eu publiquei lá no canal do Telegram. Só você correr lá e já assistir o vídeo lá e também tem o link de cadastro. Lá no canal do Telegram, como eu disse, o link está aqui no primeiro comentário fixado, tem a promoção de cadastro e ganho, que você vai cadastrar e vai ganhar seus R$10,00. Lá tem um vídeo explicando em detalhes como funciona. Só você ir na última publicação, está escrito cadastro e ganho, clica no link que você já vai ganhar o cadastro. Primeiro você ganha R$5,00, depois você ganha mais R$5,00, totalizando R$10,00. E esse processo não leva mais que 5 minutos. Fez o saque, de 5 a 10 minutos o valor está na sua conta via Pix. Ok, pessoal? Então é isso aí. Então os links estão no primeiro comentário fixado. Bora ganhar dinheiro, cadastro na plataforma e que vale muito a pena. Então, continua seguindo aqui os vídeos do canal, que eu vou mostrar aqui toda semana. Eu vou também aumentando aqui o valor que eu vou ganhando toda semana para você acompanhar e acompanhando junto comigo e crescendo também junto comigo, beleza? Então é isso aí, um abraço e falou!